Muito bom dia, sejam bem-vindos a esta primeira edição. A seleção nacional de handball já está a cumprir em Oeiras a segunda fase do estágio. Antes de partir para o Egipto, no âmbito da sua participação na Cannes. Neste momento, a única preocupação é o atleta Walter Furtado, que sofreu uma lesão durante um dos treinos, mas não condiciona nada, segundo o selecionador Jorge Brito. O foco está na equipa, conforme a nossa colega em Lisboa, Níria Teixeira. Ela que foi assistir o treino da seleção. Em Rio Maior, a seleção cabo-verdiana de handball fez, para além dos treinos, jogos com equipas como Portugal e Angola. A equipa está agora em Oeiras, onde cumpre a segunda fase do estágio, antes de partir para o Egito, rumo ao Cannes. Jorge Brito avança que a única preocupação é o atleta Walter Furtado, que sofreu uma lesão durante os treinos. Eu diria que correu quase tudo bem, não tivesse sido precisamente no último jogo que fizemos no sábado, o Walter Furtado ter tido um pequeno problema nas costas, ele hoje, como viram, não treinou. Mas, de resto, eu diria que essas duas semanas em Rio Maior foram realmente muito boas, muito proveitosas, fizemos o que estava previsto, tivemos muito boas condições para trabalhar, e agora estamos na reta final para o Cannes. Esta é a estreia de Jorge Brito, no comando da equipa. O técnico que recebeu o testemunho do antigo selecionador Abradovic, reconhece que este colocou a vasquia elevada, já que a seleção cabo-verdiana é vice-campeã de África. No entanto, acredita que o país tem boas hipóteses de ter uma boa prestação. Eu acho que isso foi um feito histórico para o handball de Cabo Verde. Muito difícil igualar essa classificação, mas eu penso que temos hipóteses de lá chegar também. Temos um caminho a percorrer, que vai começar com Ruanda, Zâmbia, Congo, e depois logo se vê como é que nós vamos ficar classificados no nosso grupo. Era muito importante ficarmos em primeiro lugar no nosso grupo, acho que isso é possível, é realizável, e depois o cruzamento com o grupo que nos toca, eu penso que também podemos lutar por uma vitória. Para o capitão da equipa Leandro Furtado, a meta é clara, é colocar o país no pódio. O nosso plano é bem claro, desde sempre, desde o início, queremos outra vez estar no pódio. Novamente, vamos para o nosso terceiro campeonato africano. Esperamos repetir o pódio, caso seja possível, ou sair lá campeão. Esta é a 26ª edição do campeonato africano de handball e a terceira participação de Cabo Verde, que, a 17 de janeiro, terá o primeiro confronto com o Ruanda. O foco é no campeonato africano de handball, que arranca no dia 17, e Cabo Verde joga neste dia com o Ruanda. A seleção nacional do futebol do fronte esta quarta-feira, a Tunísia, num jogo amigável de preparação para a Câmara 2023, no estádio olímpico de Rades 17h30, hora de Cabo Verde, um jogo que será porta fechada ao público. Os Tobores Azuis realizaram ontem à noite, no anexo do mesmo estádio, o último treino de preparação para o jogo de hoje, frente à Tunísia. Ausentos do treino continuam Patrick Andrade e Stopira, que, de acordo com o comunicado da Federação Cabo Verdeana de Futebol, estão ambos a evoluir positivamente. das respectivas lesões estiveram no relevado e fizeram corrida, enquanto que o restante plantel treinou na máxima força. Cabo Verde, recorde-se, faz a sua estreia no dia 14, diante do Gana. E a Federação Cabo Verdeana de Futebol já divulgou nas suas páginas nas redes sociais a camisola oficial da seleção NACAN, inspirado nas 10 ilhas, nas ondas do mar e no espírito dinâmico dos Tobarões Azuis. Apresentamos o novo equipamento principal da marca Tempo Sport, que será utilizado durante a CAN. mais do que um tecido, esta camisola é o símbolo de unidade, força e espírito do grupo dos Tubarões Azuis, diz o comunicado da Federação Cabo Verdeana de Futebol, que apresentou este novo equipamento principal dos Tubarões Azuis. E os Tubarões Azuis terão na CAN um adversário especial. Hoje vamos conhecer este segundo adversário de Cabo Verde, o Moçambique, ou Mambas, como são conhecidos. Vai ser um jogo especial, porque frente a frente vão estar dois países lusófonos. Os Mambas não têm alcançado muitos sucessos nas provas internacionais que têm disputado, nunca tendo-se classificado para uma Copa do Mundo. Classificou-se cinco vezes para a Copa Africana das Nações, mas nunca superou a primeira fase. No entanto, a seleção moçambicana tem evoluído bastante nos últimos anos. Tem jogadores a atuar nos grandes campeonatos a nível do futebol europeu, como por exemplo, Géry Catamo, que joga no Sporting, no Portugal, Rey Nildo, no Atlético de Madrid, ou Stanley Ratifo, que joga na Alemanha, no Porto Cezanne. Este faz a sua estreia na convocatória, ele chega pela primeira vez na convocatória do Moçambique. É a grande esperança deste país que fala a mesma língua de Cabo Verde nesta Copa Africana das Nações. A primeira partida internacional do Moçambique deu-se em 1976 contra a Tanzânia, que saiu vencedora por 2 a 1. A sua maior vitória foi 6 a 1 contra o Lesotho, em 1980. Neste mesmo ano, sofreu a sua maior derrota, 6 a 0, favorável ao Zimbabue. Obteve a medalha de bronze nos jogos da CPLP de 2010 e a medalha de prata nos jogos da Lusofonia de 2014. Nos confrontos entre estas duas seleções que têm em comum a língua portuguesa, Cabo Verde leva uma ligeira vantagem, duas vitórias para a seleção nacional e um empate e uma derrota. Tudo começou em 2014, mais precisamente ao 11 de outubro, na fase de qualificação para a Cana, quando Moçambique venceu por 2 a 0. Quatro dias depois, no dia 15 de outubro, em casa, Cabo Verde bateu os mambas por uma bola a 0. Passados 5 anos, a 18 de novembro de 2019, registrou-se um empate a 2. O último jogo entre estas duas nações deu-se a 30 de março de 2021, com vitória cabo-verdeana por uma bola a 0. No dia 19 de janeiro, Cabo Verde e Moçambique vão voltar a medir forças no segundo jogo da fase de grupos da Copa Africana das Nações e está-se à espera de uma bonita festa da lusofonia, que assim seja que a vitória soa para a nossa seleção. A nível interno, Orson Pires renunciou ao cargo de presidente do Clube Esportivo Marítimo do Porto Novo, em Santo Antão Sul. Motivos pessoais estão na origem desta decisão, conforme avançou o jovem ao Jornal do Desporto. É uma reportagem da jornalista Arlísia Rodrigues. Orson Pires, operador de imagem de profissão, foi eleito presidente do Marítimo há cerca de um ano e oito meses. Em entrevista à rádio de Cabo Verde, explica o porquê de ter tomado a decisão de renunciar ao cargo, quando ainda falta mais de um ano para o fim do mandato. O cargo é que eu vou te levar até quando eu vou poder, vou saber até onde é que ele está chegando. E quando eu sinto que há bandido daquele máximo, o modo é que eu vou começar, e que eu sinto que algumas coisas eu tenho de fugir de controle, o modo, por exemplo, o tempo. Claro que, quando eu me candidato, eu me sabia que eu tinha algumas coisas, estava de bem para um bocadinho de moda, para no tempo. E se tem uma coisa que me encrispe para no tempo, é minha profissão, minha vida profissional. Minha vida profissional, muita gente tem vindo questionar naquela parte lá. Vou ser presidente do marido, vou ser um funcionário público, mas não vou te conselhar com as duas coisas. Toda gente sabe que eu sou um profissional de comunicação social, que ele lá nunca foi gotchote, mesmo quando me candidato. Eu, durante todo esse tempo, sempre me pude levar, pude levar tranquilo. Agora, já que é chegar o momento de que ele lá, me estava a sentir que me estava a estagnar, algumas coisas estão a fugir de controle. Então, foi isso que levamos a renunciar. Reerguer o clube, após uma longa paragem, foi o objetivo principal do seu mandato. Objetivo alcançado, enquanto exerceu o cargo de presidente. Uma equipe que foi criada do zero, começou de lá num clube, e que estava cobot mesmo na zero. E mim, para falar sinceramente, um dos principais objetivos do marido, foi alcançado, que era reerguer a equipe novamente. Aos adeptos simpatizantes e sócios do marítimo, Orson Pires deixa a seguinte mensagem. A presidência do clube, passa a ser assumida pelo primeiro vice-presidente, Hernani Santos, jurista de profissão. A escola de formação de futebol EIF de Tinoa, não vai participar no campeonato regional sub-17. A esta época, a decisão de ficar de fora desta prova, prende-se com a fuga de jogadores, para outras escolas da ilha. A escola de Tinoa acusa a outra escola de aliciar os jogadores, Valdemar Almeida. A decisão é definitiva, e é um protesto a uma prática recorrente, que se repete ano após ano, denuncia Luís Moreno, professor da escola de formação de futebol EIF de Tinoa. A maioria das escolas de futebol, sobrinha Luís Moreno, trabalha as crianças, desde a sua terra idade, para depois, uma determinada escola, as vir buscar aos 15 e 17 anos. O que é que tido a acontecer na formação, é que tu, dono, ali na sala, tem equipas, estamos logo com o nome de equipa, que é a equipa da FIJ, tu, dono, se és vida, e vemos chegarmos jogador, ou apanhar jogador noutras equipas. Praticamente, tu, dono, este sentido, vai apanhar que és o melhor jogador que és outra equipa, para formar essas equipas. É uma coisa que tem vindo a acontecer até uma data, dono. O que é que tido a acontecer, tu, dono, escola, Tinoa, trabalha-se jogador, também outra escola te apanhar. Quer dizer, já é uma situação que tido a ficar extremamente preocupante, onde é que esse parte de formação tido a ficar mariota. Quer dizer, a mim que pode estar através do dono, me tido a pegar um menino, como também aquele desde 12, 13 anos, ou mesmo desde, tem menino também deste seto anos, quando chegar nesse ajudo, como faz, que és poder fazer alguma coisa para a escola, isto sim, vai para a escola. Luís Moreno, sem papas na língua, fala em assédio e aliciamento. Tem aliciamento, sim, é zona. O primeiro jogador que se vai apanhar foi minha capitão. E depois eu tive de lembrar de uma entrevista quando passou ao treinador de Fisdano, quando eles ganham a campeonato, eles dizem que eles queria, nós é uma escola, que também é de azar, que eles queriam uma escola de direito. Eles fui o primeiro que vai pescar o jogador. E logo, quem quer eles vai apanhar? Minha capitão. Obviamente, minha capitão, sim, mas nem como está a conseguir trabalhar mais que eles vão de jogador. Ela é uma coisa que também tem acontecido até um dado de tempo. Ao falar uma associação, a associação dizer, as entidades que têm uma palavra nesta questão, a associação e a federação, não têm noção do que se está a passar na camada de formação. Lamenta-lhe os Moreno que apela à criação de um mecanismo para proteger as escolas de formação. Uma coisa que eu quis saber de formação é que eu sou 17 que eu estou a dizer de todo ano. E tanto, isso é uma coisa que eu estou a deixar ali e dizer o que te passa. O que é que passar na sub-17 do próximo ano? Até a data de hoje, nunca saber como é que ele está a ser resolvido. Vou ali sub-17 também outra vez. Acho que nunca saber se tem algum leito. Não, tem que ter alguma coisa. A mim, quando me trabalha um menino, desde cinco anos, não tem que ter alguma coisa para me proteger. Por exemplo, me sou escola, pedi-me transferência. Nunca dá-lhe a associação de uma federação, nunca dá-lhe. Nunca até onde eu pegar. Não estou exonindo. Nunca participar é para as pessoas saberem o que é que tinha a passar na escalão de formação, principalmente na sub-17. Porque antes de chegar a sub-17 tudo a gente quer ganhar. Trata-se, remata-lhe o Moreno, de um aproveitamento do trabalho que outras escolas vêm desenvolvendo e que deixa as escolas numa situação da vulnerabilidade. Contactados, os responsáveis da EFIs prometem uma reação em tempo oportuno. Agora no basquetebol, a escola Lipro Basket em Ribeira Grande de Santo Antão já está a apostar no basquetebol feminino. Uma novidade já que é pela primeira vez que o basquete feminino está a ganhar alguma dinâmica no concelho. Em menos de dois meses há mais de 20 meninas já estão a trabalhar integradas nesse projeto. A Teresa Pinto foi assistir ao treino do Lipro Basket. São meninas dos 12 até 18 anos da cidade da Ribeira Grande e arredores. Souberam desse projeto de basquetebol feminino e não hesitaram em se inscrever. Os motivos são vários desde o gosto pela modalidade até a ocupação da mente e dos tempos livres. O mesmo gosto de basquete é um desporto que me gostei. Sempre gostei de jogar na escola ou em qualquer lugar é assim. Às vezes tem medo de passar na televisão é assim. Gostar do ano. Não é que me serve de basquete, de basquete. Tenho bem que me aprender mais de basquete. Muito gostar. E o que você está a dizer aí? Não é que isso é bom porque às vezes não estou lá na casa de foda dessa. Eu gosto de aquele desporto. Então, de bem me divertir, me aprender mais. Como eu não sei, mas me aprender mais. O Mojaco foi uma iniciativa muito boa que eu já treinei na família de basquete. Muito gostar muito do basquete e também praticar para me aprender mais. O que eu quero esperar que eu ser uma ótima jogadora profissional e para me conhecer mais pés e chegarmos em quinto. Já que eu me desenvolvi que ajuda o meu empenho e o meu treinador que é muito bom mesmo sem ter convivido muito tempo assim, eu estou já que eu estou bem para frente e bem treinado. Eu estou já que ser bastante interessante. eu estou já que no futuro não vou crescer. Eu estou já que no futuro não pode ser uma jogadora profissional, não pode bem e ajudar o que que me vai te prender no dia a dia. Eu estou já que porque eu estava graças a essa equipe, porque eu estou já que não sou um bocado nem ninguém ainda, tem que ter... Tipo, eu estou já que a gente não jogar basquete, se não ficar treinado não pode bem menos. Eu estou já que fui boa a estar visita, porque bastante gente precisa, muito esporte, fiquei por livrar assim de mente de coisas assim. Natcha Pinta, treinador do grupo, explicou que ter basquete feminino no Lipro Basket sempre foi um sonho, mas que apenas tornou-se realidade recentemente com a visita do selecionador nacional Emanuel Trovoada. Eu estava dias a não estar atenta, a não estar uns dois que não aconteceram que é mais próximo a jogador de basquete no ano de junho. Eu estava a desmaias mas nunca os mostrei interesse. Depois do festival de basquete que tive, o Ben Coachman ela não vai na escola também motivou os dois, não comecei a ter bem, comecei a ter bem cinco, seis pessoas. Da lá, eventualmente, eventualmente, a criança já já é vinte, vinte e pouco. Em termos técnicos, Natcha Pinta explica que ainda é preciso trabalhar muito, mas diz-se impressionado com a evolução e o foco das meninas. Seria interessante trabalhar uma menininha diferente, trabalhar muito uma menininha é mais focada, a gente aprender mais rápido, que os fundamentos e se o ritmo de aprendizagem se mantiver, ainda este ano as meninas do Lipro Basket deverão participar no campeonato regional, garante o treinador. Lipro Basket agora tem basquete feminino e já está a pensar. E já está a pensar.